Uma jovem foi presa pela suspeita de extorquir um homem casado e ainda o ameaçaram em divulgar as fotos íntimas dele para a mulher. O caso aconteceu em Ponte Nova. A vítima procurou a polícia e contou que as ameaças eram por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. O repórter Miguel Braz está de volta ao vivo com esse caso. Miguel. Saulo, de acordo com a polícia civil, além das ameaças de divulgação das fotos, as mensagens também ameaçavam divulgar um suposto vídeo em que o homem teria assediado a mulher. Foi o que diz a polícia civil. Ainda durante as investigações, os policiais civis descobriram que a mulher exigiu do homem R$ 2 mil. Portanto, ela contratou um homem para pegar o dinheiro com o homem próximo a uma agência bancária no bairro Sagrado Coração de Jesus. Quando o motoboy se aproximava do carro do homem, ele acabou sendo detido e foi levado para a delegacia civil. Ele confirmou que foi contratado para o serviço. A mulher foi identificada e encaminhada ao presídio de Timóteo, no Vale do Aço. Porém, por meio de uma decisão judicial, ela conseguiu a liberdade provisória. Porque, segundo a lei, como ela tem uma criança menor de 12 anos de idade, ela tem essa vantagem. E a pena para o crime de extorsão é de 2 a 8 anos de prisão. Saulo.